Essa pessoa que você vai pensar agora está mentindo pra você? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa está mentindo pra você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor amarela. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, sim, gente, essa pessoa está mentindo, está te enganando, não está falando a verdade, tá? A espiritualidade fala pra você prestar atenção que essa pessoa não está sendo sincero ou sincera com você. Opção 2, o cristal amarelo, se essa pessoa está mentindo pra você, a carta do navio, a carta da âncora, desculpa, a carta da aliança e a carta da coruja. Não, essa pessoa está sendo bastante verdadeira com você, é uma pessoa que age com honestidade com você, não está mentindo. Participe da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Então, você vai me dar uma verha, é uma pessoa que está gostando que foi melhor para você. Obrigado.